Vai, presente o canal E aí galera, tudo bom? Mas é muito alto, velho Vou ter que pisar numa coisa Lembra quando você era assim? Pisar nessa coisa, ah não vou pisar com essa caneta em nenhuma Você fica com as pernas abertas assim, ó Aí você fica um pouco E aí galera, tudo bom? Eu sou a Camatins, e eu sou a Maitê Sejam dos livros ao meu canal Ao nosso, não, mentira, agora eu sou meu Se eu quiser, é o criouco Eu tô aqui com a minha irmã hoje E nós vamos experimentar comidas coreanas Que é assim, eu e a Maitê Temos um estilo parecido, né? A gente gosta das mesmas músicas Dos mesmos K-popers A gente é Army e Blinky E aí a gente resolveu Comprar uma caixa de produtos coreanos Pela internet E vir experimentar com vocês hoje Porque são coisas que a gente nunca comeu Eu dei uma olhada pra ver se não tinha nada de camarão Frutos do mar, porque eu particularmente A gente tem medo desses bichos, eu não vou comer uma coisa que eu tenho medo E você? Eu não gosto Então Tu já comeu? Não Como é que tu sabe que tu não gosta? Só de ver Então É, e essa é a filosofia que eu tenho sobre frutos do mar Eu sou como peixe E aí eu dei uma olhada pra ver Mas a caixa está aqui E vamos futricar agora o que temos para experimentar Beleza? Beleza Então bora É legal Vai, ó Dá uma olhada nessas coisas que tem, ó Temos isso Que boa Roteiro Esse negócio Não, vamos abrindo e experimentando, vai Quer começar pelo tipo, salgado ou doce? Vem nesse desse lado Do que do lado? Salgado Salgado? Então vamos começar nesse salgadinho então, né? Assim Esse negócio É a primeira coisa que vamos experimentar Se chama Potato Snack E veio de Não precisa focar, meninas Seul, Coreia Esse saquinho Tava lá em Seul, na Coreia Caralho, meu Agora tá no Brasil Que frágil Bem louco Então vamos abrir eles Fecharam lá na Coreia A gente vai abrir aqui no Brasil Oh Oh Tem uma aparência estranha, gente Eu não gostei desse desenho aqui Não, sei lá Parece uma minhoca Fecharam bem? É Sem comer Não, sem comer Ah, é salgado Mas já tá com cheiro Não tem gosto de nada Vai, vai, come Se é que serve Vamos mostrar primeiro como é Calme Ó, come Ó, é assim É leve É igual do Brasil Vamos ver Oh, amor Oh Não, ó Parece Qual o nome daquele pequenininho? Não? Tem um saquinho Que tem um monte de quadradinho pequenininho Que a gente compra na velha Filha, tô É Às vezes Quadradinho Isso, ok Quadradinho É Tem muitos desses Tá aprovado? Vamos botando aqui, ó Agora é esse É umas bolacha Ó, assim Bolacha Isso E tá escrito aqui que Que é isso É doce Não tá escrito É o mesmo É bom É bom É Tem gosto de uma bolachinha de arroz Que vende aqui No Brasil Tem gosto daquele Vê com aquele saco de Vem com os viz Mas não tão bom Quanto os viz Mas é assim, ó Ah, é bonito É meio thunder Gostei Tá aprovado? Tá Ela nem mostrou pra vocês Tá aprovado? Só Só pra um, né? É uma dita com as pernas abertas Eu gostei também Doce agora Vem dois desses, ó Gente Tem esses dois trequinhos Que tá escrito Coco Cream Bourbon Wafers Deve ser uma bolachinha Não sei, tem cara de doce Aí eu falei que é doce Porque tem cara de que é doce Esse aqui é o White Cream Bourbon Assim Ó o canjinho Aí, viu? É isso Esse negócio E esse negócio Tá escrito Harumai Aí, assim, ó Esse é o negócio Tá vendo? Eu não sei Tem cara de que é doce Vamos começar A pelo vermelhinho What the fuck Não, eu vou comer tudo Vamos começar Um que Ricardo Também tem que experimentar Vamos começar Um Que ele clode Mas eu tô doida pra tomar A minha mãe comer É Ó, ele é assim Eu falei que era doce Tem cara de que tem chocolate Leirado Não sei Mas é chocolate Ah, tem um Parecido desse Tem, aquele Aquele que coloca no sorvete É Só que recheado Legal Gostei muito Muito, muito Sobe o andar Ah Tem gostinho de chocolate amargo No final Agora o branco Nossa É chocolate branco É isso Igualzinho ao outro Por que tem gosto de morango? Amor é amor Não, chocolate branco não é amor é amor Mas o chocolate de diâmetro é branco Eu achei Tem essa Essa biscoita Veio dois desse também Chama Chocopie Eu ia falar chocopie Esse aqui Parece ser um wafer Wafer não Eu esqueci o nome do negócio Mas é isso aí É isso Chocopie Chocopie Ai, é um fachor Uma bolacha Um bolachão Um pedaço Da fachores Ó, gente Assim Bem natural Bonito, né? Vou comer Vou dividir no meio Olha Põe a mão ali Uma tia pra focar Olha como é bem recheante Ai, não tá quebrando, Jesus Tem uma coisa no meio Meu Deus, eu tô destruindo Hum, gostoso Parece pão de mel com cobertura Hum, é verdade Hum 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 Parece comercial Hum Machomelo É pão de mel com cobertura e marshmallow Olha, que foda Tá com cheiro de gel com gel Trovado Agora vamos comer pepeiro Veio dois pepeiro Um de Chococookie E o outro de Pianute Coreia no Yumban Vou te mostrar de pertinho Esconde o rosto até da caixa Bote aí Ó, gente Esse é o pepeiro E vamos experimentar os dois Abre essa, moça Ó, vou apertar aqui Isso Aperta Abre assim, ó Apertando Sai um plástico Abre o plástico E põe na caixa Aí Ui Ui Hahahaha What the fuck É assim Sai daí Não vai focar em você Olha Você tem que tirar o rosto Senão não vai focar Eu tô assim Aí, gente É assim Sai, mãe Assim, ó Ai, foca Ai, ai Que coisa Gente, pelo amor de Deus Não quer focar Aí, assim Vamos ver Por que o seu Mais claro O meu é Porque são diferentes Então você me dá A metade desse aí depois Ó, bagulho gostoso Mó Mó bom Mó bom Mó Mãe, o meu tem gostinho De amendoim no final O meu é de chocolate Esse final É mordível Não é um cabo Eu achei que era um cabo Eu também Só que eu falei Que vai ser um cabo De um bebê É um pequezinho Hum Mó bom dela Amendoim Eu achei que era provado Ó Amei, pepeiro O que é isso? Bolacha? Ah Temos mais bolacha Hum, bolacha? Eles gostam de bolacha? Hum O que? Hahahaha Eu não entendi isso Hum Eu só Hum O que é isso? De alguma faculdade? Eu não usei Vai acabar a bateria Para Eu quero focar Chama isso Eu não consigo ler agora Porque tá focado Mas é assim Assim E assim E pronto Eu tô sozinha no vídeo agora Mas eu não vou comer mais nada Voltou É um chocobisque Legal De novo nesse plástico Eles gostam de plástico Ok Segurando Segurando Tem para ligar Ah Que cute São mini Mini coisinhos Aí ó Mini pão Parece um pãozinho de forno Não parece não Se for ruim É bom É bom É bom É bom É bom Mó bom Mó bom É chocolate Nó Com Gente é tipo um polvozinho com chocolate bem bonito Bolacha encheada Beleza É mais bonitinho Gostei Aprovado Tem algum desaprovado? Eu acho que eu não gostei muito desse Não gostei porque tem gosto daquele bacon lá Tem até uma bebida Agora temos Ai, mas aquele lá já comeu Gente, agora tem Alguns chicletes Porém, eu Aqui em Ribeirão Preto Que é perto de onde eu moro Tenho o Tanabata E no Tanabata eu já comi esses aqui Que são uns chicletinhos É uma delícia esse chicletinho É tudo na minha carreira Aí veio Esse de melão Melão Esse de laranja Eu acho que vocês já viram esse aqui Esse aqui não é muito raro Mas ainda assim é meio raro E esse aqui que é de morango A gente já vai experimentar esse Porém, antes Eu quero que a minha tia experimenta esse Porque esse dia eu subi uma caixinha do Shopping Veio esse aqui E eu comi E tava muito gostoso Eu quero que ela coma Sofoca, pelo amor de Deus Ai, que nervoso Ó Esse Chama Super Lemon Então toque Segura, abre Vamos comer junto Ele é uma bolinha branca Já pôs na boca? Calma Até tomar ideia fala É bom É muito azedo Mas é bom Agora ficou doce Eu vou continuar mais Toma uma lambida O meu foi doce Agora tá doce Ela demora um pouquinho pra derreter Porque essa aqui já comeu Então se você quiser guardar Ou você comeu a sua Tá na minha boca ainda Eu vou guardar a minha Aí tem mais esse Super Limão E tem três balas Massa verde Vamos comer Que bonitinho o formato dela Ai, é uma concha Que fofo Que legal Olha Que fofo Olha Olha, é uma concha Dá pra ver? Dá Mas como é que a gente vai experimentar? Vou pôr na minha boca Depois da supermaçua Ou foi morrer Não, não é mordível É muito duro E você vai comer a outra É bem docinho, né? É bala É bem assim A minha também é uma concha Mas é uma concha mais clarinha Então, ó E essa aqui Eu vou guardar pra minha sede Aí o que é essa? Esse aqui Esse aqui que eu tô Tendo muito de abacaxi É só bala Não é muito raro Dá até pra encontrar Tipo, aqui eu já vi algumas vezes E eu já tomei Porque eu tomei em Panabatas também E já comprei em vários lugares Porque eu adoro isso aqui É tipo Minha bebidinha é a favorita do mundo E eu estou combinando com ela Depois do café Ela é a minha favorita Mas ela é uma delícia Não vou dar muitos spoilers Porque eu acho que a Maria nunca tomou Tomou? Já? Já? Ah tá Ela tem fruta dentro Eu prefiro a de uva Porque eu e as bolotinhas de uva Já quase me matei um milhão de vezes Tomando isso Mas é muito bom Então vamos abrir Tomara que não chacoalhe tudo o quarto É tipo um refri com frutinha dentro Não vem nem uma frutinha Tá quente Delícia Toma Deixa um pouco pra mim Você pegou uma fruta? Não Acho que ela não vem Dá um bebidão Foi? É estranho? Mais ou menos É gostosinho Então é isso galera A gente espera que vocês tenham gostado A gente vai terminar aqui Porque a bateria já está acabando também Mas as coisas da caixa acabaram Se quiserem comentar algum outro tipo de vídeo Pra gente fazer junto É só deixar aqui nos comentários Tá bom? Quer falar alguma coisa? A bateria acaba rápido? Não tem nada pra falar Até o próximo vídeo Tchau Valeu, falou Tchau Tchau